A visita faz parte da agenda conjunta do Plano Safra 2023 e 2024 do Governo Federal. O programa apoia o setor agropecuário através de linhas de crédito, incentivos e políticas agrícolas para os produtores rurais, desde os agricultores familiares até os megaprodutores. Essa produção diversificada de mais de 20 produtos, que teve a participação da Comave e também da Embrapa, mostra a gastronomia local muito sofisticada. E ao mesmo tempo, como a gente pode oferecer esses alimentos para o povo brasileiro. Então o Programa Nacional de Alimentação Escolar é para isso. A comitiva visitou a cooperativa mista que atua na agricultura familiar e extrativismo do Babassu no Vale do Itapecuru. Por lá, eles conheceram o trabalho que os produtores rurais desenvolvem e os produtos gerados da extração do Babassu. Além disso, também visitaram a Horta da Comunidade Vinagre e o projeto municipal Farmácia Viva. Atualmente, mais de 124 famílias são cadastradas e trabalham com o sustento à base de Babassu. Nós produzimos pãs, bolos, biscoitos, broa, peta, tudo do Babassu. Esse é um momento ímpar em que o governo federal, o governo estadual e o governo municipal estão realmente aqui confirmando o seu compromisso com a agricultura familiar. O Babassu é a terceira maior força produtiva do Maranhão e várias matérias-primas são extraídas da palmeira, que contribui para a conservação da vegetação, que dá origem ao fruto. E por conta disso, o novo Plano Safra vai contribuir para o desenvolvimento das atividades para o setor agropecuário, especialmente para os pequenos produtores. O que a gente precisa é industrializar para agregar valor em todos os produtos da agricultura familiar. Além do que, a gente tem que colocar isso também na compra dos alimentos. O governo federal está deixando aqui R$ 50 milhões para fazer aquisição dos alimentos. Os prefeitos, o Estado, vão colocar isso nas suas redes públicas. Em todo o Brasil, para a safra 2023 e 2024, foram destinados R$ 71,6 bilhões ao crédito rural voltado aos produtores enquadrados no PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Aqui, em Itapecuru, Mirim, é um exemplo, por exemplo, de compra do Programa Nacional de Alimentação Escolar. No Brasil, muitos prefeitos não compram nem 10%. Aqui, ele já está comprando 70%. É um salto imenso para fortalecer esse tipo de economia.